Olá, terceiro ano, vamos para a nossa aula de ciências de hoje, tá? Então, a Prova vai estar mostrando aqui, ciências, é a nossa aula número 2, data dia 30, segunda-feira. E os conteúdos de hoje. Vai ser as correções que a Prova vai estar mandando a foto para vocês. E hoje nós vamos falar dos animais invertebrados. Depois a Prova vai mandar uma foto dessa folha aqui também, certo? Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Primeira página que a gente vai corrigir é a página 51, que a Pro também vai estar mandando para vocês, que vocês já fizeram, tá? Ou investigando, vocês mandaram, mas eu quero que vocês corrijam essa daqui, tá? O que que tava falando? Era, na verdade, um questionário pra vocês marcarem sim ou não, falando sobre as aves e os outros falando sobre os mamíferos. Então, o que que a gente, o que que eu pude prestar atenção aqui, ó? Muita gente não marcou aqui nas aves que eles, ó, desculpa, plantas, animais, aqui, ó, que eles andam, correm ou saltam. As aves fazem isso, que é o caso da Ima. Muita gente não marcou esse daqui, ó, pessoal, que eles nadam. Lembra que a Pro explicou que os pinguins eram uma curiosidade? Que ele não voava, mas ele nadava muito bem? Então, esse daqui também tem que marcar nas aves, ok? O que mais? Ambientes em que ocorrem aquático também, tá? Porque é o caso do pinguim, que ele não é totalmente aquático, mas ele anda, ele nada, né? E aqui a página 54, a correção dos mamíferos, tá? Eu vou mandar a foto pra vocês também, ok? Aí vocês corrijam pra ver se marcaram todas as opções corretas. E agora a gente vai falar sobre os animais invertebrados, né, gente? A gente já conheceu os animais vertebrados, o grupo deles, que eram cinco, que a gente já falou, né? E agora os animais invertebrados. O que a gente pode falar deles? Ele é o grupo, né, separado em dois, né? Classificação dele, que é vertebrados e invertebrados. E os invertebrados é o grupo maior. Então, a maior quantidade de animais que existem, seres vivos, são invertebrados. Nossa, Pro, mas eu conheço tantos bichos vertebrados. Então, na verdade, os animais vertebrados, eles são maiores, por isso que dá a impressão que é um grupo maior. Mas os invertebrados é o grupo maior do que os vertebrados. Porque existem muitos que a gente consegue enxergar e muitos a gente não consegue enxergar. Então, existem muitos que são enormes e muitos que são minúsculos, que a olho nu a gente não consegue enxergar. Quais são eles? Alguém sabe aí o que pode ser um invertebrado? Pensem aí. Muito bem, tô ouvindo daqui. Então, alguns exemplos. A gente pode falar assim, separar assim. Tem os que vivem na Terra, que são os terrestres. Tem os que voam. Temos os que nadam. Temos os que vivem dentro de outros corpos. Nossa, Pro, mas que estranho. Como assim? A gente vai falar. Então, assim, alguns exemplos dos invertebrados da Terra. Aranha, escorpião, barata, formiga, minhoca, joaninha, piolho de cobra. Esses também, na verdade, são os que voam, as abelhas, né? Então, assim, terra e que voa. A joaninha, por exemplo, ela sabe voar, mas também sabe andar na Terra. Certo? A barata também. Muitas baratas voam e também andam na Terra. Então, são invertebrados terrestres. De água. Alguém sabe algum aí? A gente já falou no comecinho, né? Isso, água viva. Água viva é um exemplo de invertebrado aquático. Lula, que alguém gosta aí. Eu tenho certeza que tem gente que adora, né? Frutos do mar pra comer. É um invertebrado. É água viva. Polvo. Corais. Sabe? Que parece aquelas arvorezinhas. Na verdade, ele é um invertebrado. Ele é um animal invertebrado. Caracol. Estrela do mar. Uriço do mar. Tá? Então, são alguns exemplos aí de aquáticos. Prô, e aqueles que você falou que vivem dentro do corpo? O que será que é, gente? Que pode viver dentro do corpo de outro animal? No caso de um vertebrado. São os vermes parasitas. Que é o caso da lombriga. Da tênia, que é a famosa... Que dá a têniazina, gente. Que é a famosa solitária. Não sei se vocês já ouviram falar. Ah, essa pessoa come muito. Ela toda hora tá com fome. Ela deve ter uma solitária enorme dentro dela. Então, é esse daí. É a tênia. Tá? Então, assim... Existem invertebrados... Que a gente pode falar que é do bem. No caso, o polvo, a lula. Que serve até de alimentos pra gente. Mas muitos, eles são... Eles causam muito mal pra gente. Na verdade, assim... Por exemplo, um escorpião. Se a gente tocar nele, é claro que ele vai nos picar. Então, isso vai causar muito incômodo pra gente. E os vermes e os parasitas também. Que são os que vivem dentro de outros corpos. Né, gente? Então, assim... É muito interessante. Eu quero que vocês leiam tudo o que tá falando sobre os animais vertebrados. Que vocês façam as atividades. Vejam as figuras. Querem procurar na internet figuras? Por exemplo, da tênia. De uma lombriga. De outros parasitas que podem morar dentro do nosso intestino. Procurem. É um pouco, assim, até nojento. Mas é muito legal da gente saber. Tá? Então, assim... Os animais invertebrados, vocês vão fazer aqui. Atividade. Na página 57. E depois, atividades 58 e 59. Tá? Aqui tem algumas coisas que a Pro colocou dos invertebrados. A Pro vai tá mandando uma foto. Tá? Pra vocês. Só que eu quero que vocês olhem a apostila. Leiam a apostila. Tudo que tá falando dos animais invertebrados. Começa aqui, ó. Nessa página aqui. Olha, aqui nós temos duas figuras. Um jardim e o fundo do mar. A gente pode encontrar animal invertebrado. Tanto no jardim, quanto dentro do mar. Tá? Verifiquem aí. O que vocês acham que pode ter no jardim de invertebrado? O que vocês acham que pode ter no mar de invertebrado? Certo? Então, assim, prestem atenção nas figuras. Leiam. Leiam todo o texto. Vejam o que tá falando. Tá? É da página 55 que vocês vão fazer. 56. Até a página 59. Tem uma atividade aqui que a Pro quer mostrar, ó. Que é essa daqui, ó. Aprender é divertido. Aqui é uma atividade que vocês vão recortar das últimas folhas aqui, ó. A Pro vai até mostrar pra vocês aonde que é. Pra vocês recortarem. Porque daí vocês vão colar. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo que tem algumas... Alguns animais? Vocês vão retirar essa folha e recortar. Vocês vão voltar lá naquela página de atividade e vão colar cada animal respectivo ao que tá dizendo. Por exemplo, ah, é um mamífero, tal, tal. Qual que é? Olha lá naquela folha, recorta. Ah, é um gato. Vocês vão colar o gato embaixo do que tá falando. Certo? E isso vai ter, acho que, um de cada um. Aqui, ó. Nessa folhinha aqui, ó. Tirou aquela folha lá do final? Ó. Aves. Exemplos de aves. Aqui tem animais invertebrados. Aqui tem exemplo de outro. Tá vendo que aqui já tá começando, ó. Tem a orca e o lobo-guará. Eles são exemplos de que tipo de animal? Aqui, aves. Aqui, ó. Tem um exemplo. Um vocês vão recortar. E outro vocês vão recortar o nome. É que tipo. Que tipo de grupo que é esse? Ok? Bem legal a atividade. Então, é isso. A Pro vai tá mandando a foto da correção. Da ave e do mamífero. E vai tá mandando a foto dessa explicação. Dessa folha e dos conteúdos também. Tá? E fica na próxima aula. Pra vocês fazerem a tarefinha que a Pro deixou. Ok? Então, vamos pra próxima aula. Até mais. Um beijo da Pro.